Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, a nossa receitinha hoje vai ser uma salada com legumes cozidos. Gente, para essa saladinha nós vamos precisar... Vou usar brócolis, cenoura, abóbora, ovos, aqui eu tenho a beterraba já está cozida, pepino em conserva, azeitonas, couve-flor. Também podemos colocar aqui o tomate, eu esqueci de pegar o tomate, mas depois a gente vai colocar um tomate também. Então, pessoal, essa salada aqui, ela rende muito, basta um ingrediente de cada ou dois, né? Igual eu estou usando dois brócolis pequenos, vou usar uma cenoura, uma abobrinha, duas beterrabas. Isso também vai depender da quantidade de pessoas que vão comer. E essa saladinha, gente, é ótima para agora final de ano, para você que vai receber muita gente em casa, familiares, rende bastante, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar os ovos para cozinhar, uns oito, dez minutinhos. A abobrinha e a cenoura, a couve-flor e o brócolis, depois eu volto. Bom, eu já estou aqui com meus legumes cozidos, né? O que vai ser cru aqui, gente, é o tomate e a cebola, né? Então, pessoal, já preparei aqui os ingredientes para o vídeo não ficar muito longo, né? Só não piquei os ovos, os ovos eu vou picar agora, quando eu for colocar. Vamos montar aqui a nossa falada. Vou repetir aqui os ingredientes. É tomate, pepino, ovos cozidos, azeitonas, que eu vou usar, brócolis, couve-flor, beterraba, abobrinha, cebola e cenoura. Então, vamos começar a montar aqui a nossa travessa. Como tem bastante couve-flor, gente, eu vou começar pela couve-flor. Tá? Tem umas que ficou grande e não cortei. A montagem, gente, fica a gosto de cada pessoa que vai fazer, tá? Cada um tem uma ideia, uma criatividade. Então, agora eu vou colocar um pouco de abóbora. Gente, que é abobrinha verde. Tá bem cozidinha a minha, ficou bem cozida. Acabei esquecendo um pouco no fogo, ela cozinhou bastante. Ó, gente, verde. Verdinha, fica bem bonito. Aí você vai colocando, né, um pouco de cada ingrediente. Tá, vamos colocar agora um pouco de beterraba. Beterraba, gente, se você não quiser colocar ela junto, porque ela vai colorir aqui os seus, a sua couve-flor, ela vai deixar colorida, né? Se você não quiser, você pode deixar ela separadinha no canto. Vai ficar bem colorida a nossa salada. Gente, aqui tem pepino, tá? Eu peguei uns pepinos que tá menorzinho, eu não cortei eles. E os outros eu cortei. Gente, aqui é uma sugestão, mas se você tiver uma forma grande, que você pode colocar separado os ingredientes, é porque a minha não dá pra colocar separado, porque é bastante. Então, vou intercalando algumas aqui pra fazer essa montagem ficar bonita. Então, é assim, gente, tá? Se não der pra colocar todos os ingredientes aqui, eu não vou colocar, porque tem bastante ingrediente. Algumas cebolas, né? Tem gente que gosta de cebola. Eu cortei a minha cebola em tirinhas. Agora vamos colocar tomate. Tomate pra dar um colorido também aqui na nossa salada. Mesmo que ele é uma salada crua, mas vamos colocar o tomate pra combinar a nossa salada também ficar bonita. Tchau. Tchau. Então, gente, a gente fazendo assim, intercalando, vai ficar os ingredientes todo misturadinho, tudo certinho. Na hora de comer, não vai comer só o que fica por cima, né? Vai comer tudo igual. Então, por isso que eu faço assim. Eu monto assim a salada aqui em casa, tá? Gente, agora faltam os ovos. Os ovos eu vou deixar por último. Porque os ovos não podem ficar mexendo nele. Tem que cortar e deixar ele quietinho lá. Ainda falta aqui pepino. Gente, como eu disse, poucos ingredientes, mas rende muito a salada aqui. Tá, ó, pepino. É, eu preciso colocar um pouco de azeitonas. Azeitona é com caroço. Tá? Essa azeitona aqui é com caroço. Eu esqueci de colocar no meio, mas é interessante colocar algumas no meio. Mas eu vou colocar bastante aqui na beirada. Gente, agora eu preciso colocar os ovos. Eu vou cortar. É. Obrigado. Bom gente, terminei de montar aqui a salada, eu achei que ficou bem bonito aqui, bem colorida mesmo. Olha como ficou gente. Então agora é só fazer um tempero, né, a parte, deixar separado pra na hora de servir, quem quiser colocar o tempero, coloca no prato. Tem alguma sugestão de tempero também no nosso canal de molho pra vocês acompanhar lá. Mas o molho aqui fica a gosto de cada um, tá, o tempero. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!